olha o peixinho atacando ali, olha o kombucha, do lado ventando cara, mas é isso aí, vamos tentar pescar uma skinfly, não sei se eu vou conseguir arremessar, vamos encontrar um canto aqui, olha os peixinhos aí acho que é o kombucha, com a boja pegou, pegou, funcionou, nossa, eu já ia tirar a isca funcionou galera, que show, rapaz, uma varinha pequena, olha só uma varinha, que é muito pequena, 3 metros e 40, que massa morubazinho, a isca de fly, funcionou galera ai ai, vou ver se foi o alicate, não lembro de ter deixado o alicate na bolsa pronto, saiu, não, não meu Deus ele é muito liso e pronto eu queria mostrar ele bonitinho aí para logo eu não sei se eu consigo pegar o outro né bagunçou bom então galera ó não se preocupe vocês estão vendo essa manilha mas não é porque isso aqui é esgoto nós estamos muito muito longe da cidade cidade urbana né isso aqui é uma manilha para atravessar a água do da lagoa que vem de lá e fazer ela escoar lá de cá que lá tem um valor que leva essa água até chegar no mar e aí tem uma terra é uma área de plantação de cana né e aí eles têm que ter esses valores para poder escoar toda a água de brejo lagoa essas coisas entendeu a água um pouco mais turva caso do sedimentação se encontra muita palha de cana de cana isso aqui é tudo a palha de cana que recentemente explodaram as canas né já tá vendo ali eu estou aqui crescendo e já tá crescendo e é simplesmente isso eu sei que tem gente que acha que é que é que é esgoto mas não é não e aqui é uma lagoa grandona só que é um mata ao redor ó lá peguei garoto é muito divertido velho é muito divertido é demais vem cá aí e isso é porque vai pegando pequenininho né pensa meu maior e aí galera a massa é fácil de tirar quando e aí e aí a gente aí é ela escorrelê é super é legal demais cara é muito legal pegou, nossa na caída é um canto E aí ó, outro Morubazinho E aí galera, show de bola Um bicho ruim de abrir a boca É liso, mais liso que a traíra gente Não tem noção Mais um Morubazinho, terceiro Mas tá rendendo de um jeito que eu não imaginava não galera Opa, opa, pegou Ai soltou Eu vi a isca A isca não, eu vi isso aqui ó Na divisa aqui ó Entre essa parte mais clara Essa parte mais segura aqui Entre o típode né E a linha principal Eu vi esse nozinho correndo Aí eu percebi que ele tinha bocado Mas só que ele não fiz bocado Ó, pegou Só deixei afundar rapaz Acho que agora eu tô aprendendo galera Primeira vez que eu tô pescando assim galera Eu tô achando incrível É muito legal Vocês tem que fazer isso É muito divertido O que acontece? Deixei a isca afundar um pouco agora E o peixe tá um pouco mais no fundo né E aí eu de novo eu vi Essa emenda aqui né Esse nozinho aqui correr Porque eu percebi que tinha algum peixe puxando Quase Liso, rapaz, liso demais Solta, solta o peixinho Solta Ainda mordendo O material da isca Show Cara, tá muito divertido Muito legal Pegou Ô rapaz, esse aqui é maior Garoto Rapaz, é larim verga muito aí Briga cara E é muito divertido Muito É uma pesca É traíra? Parece traíra Tô broido Traíra rapaz Traíra Olha só que legal Traíra Que show Traíra rapaz Vem cá Muito legal galera Top demais Olha só O peixe é pequeno De fato É o que tem na minha região É uma pescaria Na verdade é um equipamento Que eu montei pra uma pescaria Assim ó Pra peixes medianos Não peixes muito grandes É E a minha primeira tentativa galera Show de bola Muito legal Muito legal Deixa eu levantar aqui Oh yeah Meu joelho É que Já tô ficando velho Não sou mais A mesma pessoa adiante Em termos físicos E agora É hora de soltar o bichinho né Pega pra vocês verem de novo Uma traíra Opa Foi Primeira vez que eu pego traíra aqui Sempre peguei morobá Nessa parte aqui Então galera Essa foi minha primeira tentativa Utilizando a pesca né Tem cara né A modalidade tem cara Que é uma pesca né Originária do Japão né Uma técnica japonesa E Foi minha primeira tentativa Como eu disse aqui agora galera Então galera É assim Eu não sei se de fato Eu fiz certo Eu não sei se eu fiz Segui exatamente Como é a pescaria da tem cara Mas eu fiz me baseando Nessa técnica Eu agradeço muito Ao meu amigo Valtin Que foi a pessoa Que me passou Todos os detalhes Assim Pra poder estar montando O equipamento Pescando Pescando Do canal Então galera É o seguinte Gostei bastante Achei muito legal É uma técnica muito divertida É uma pescaria muito divertida Eu acho que vocês também Deveriam tentar Fazer isso em casa Para as pessoas Que vão perguntar O que eu usei né É uma vara Uma varinha de fibra Que você encolhe A teloscópica né Que a gente fala Essa aqui tem 2 metros e 40 Uma varinha mais curta Pequena né Mas para peixes desse tamanho Eu tenho outras varas lá em casa De 3 metros Vou mais para frente Estar tentando utilizar elas né Provavelmente para uma pescaria De exemplo De um tuponaré De uns peixes maiores né É uma técnica também Que vai funcionar Provavelmente para caras Oscar Qualquer outro peixe predador Entendeu Tilápia também Deve funcionar muito bem E eu gostei pra caramba Como eu falei Nossa Show de bola Muito divertido E eu já estava querendo Trazer aqui para vocês Algo novo aqui no canal Algo diferente Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido aí Como eu falei Aqui é uma varinha telescópica Aí Antes que eu esqueça Eu usei uma linha aqui De Uma linha soft né Da Crown Ela É uma linha de baixa memória Né E E E ela tem o comprimento da vara Essa parte amarela Ela tem o comprimento da vara E aí Vou mostrar aqui Vou pegar aqui E aí depois Tem o famoso tippet né Acho que é isso o nome que fala Tippet Que aí Você coloca aqui Mais um pedaço né Meu amigo lá Ele falou para 80 centímetros Em média Depois do comprimento da vara Da linha do comprimento da vara Você coloca mais 80 centímetros Eu sinceramente nem medi Eu tirei um pedaço Coloquei uma arra e botei aqui Eu sou um cara que não sou muito atento A detalhes técnicas né Eu acho que eu deveria me atentar mais para isso Mas eu não sou E a isca Eu usei uma isca de fly Você consegue utilizar iscas de fly Nessa pescaria Mas também pelo que eu fiquei sabendo Existe iscas próprias para essa pescaria né Então assim galera Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido aí E deixem nos comentários se vocês acharam Deixa o like que isso ajuda demais no canal E nos vemos até o próximo vídeo Beleza galera Link do Instagram na descrição do vídeo Página do Facebook Está aqui na descrição do vídeo Segue a gente lá também E contamos com vocês aí Pelo apoio e a força E nos vemos até o próximo vídeo Beleza Valeu Fui Tchau